Música Helicóptero inimigo avistado, sudoeste! Música Impressam as forças americanas de formar em todos os territórios. Música Transporte hostil a 150 metros daqui. Música Postis na ofensiva, executem o plano. Tomem os objetivos. Aí sim! Objetivos alcançados. Setor Charlie sob controle. Filipe, destruí. Abstando o transporte inimigo. Distância a 150 metros. Marcando inimigos. Podemos dar conforto. Equipe de inimigo. Um dos nossos objetivos está na mira. Música Contato avistado. Música Achei um inimigo. Achei um inimigo. 70 metros de você. Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Música Suprimento esmarcado. Música Avistei o transporte inimigo. Distância a 200 metros. Música Música Transporte hostil avistado. A 250 metros. Música 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 Marcando o inimigo, a 90 metros de você O seu localizado Defendam aquele objetivo Como é que está? Os inimigos não conseguem se estabelecer Estamos assegurando os objetivos O que é que está? O que é que está? O que é que está? O objetivo está sentiado O objetivo está sentiado O objetivo está sentiado e foi controlado Hostil marcado a 110 metros de distância Marcando a A 80 metros de você Blindado hostil Objetivos alcançados Setor Charlie, sua culpa Vários inimigos marcados 150 metros Marcando hostil 170 metros Vamos Se precisarem, a sua chamada Hostil marcado A 200 metros de você Tá biggest birds Ó,k bad Tanque inimigo avistado Distância de 130 metros Vários inimigos Inimigo Avistei o transporte, distância 200 metros Helicóptero inimigo Nossas tropas capturaram o setor Charles Helicóptero inimigo avistado O transporte, acontrolamos a maioria Caramba, que hostilha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Contato ao visitado, a 60 metros de você. Achei um inimigo. Transporte ao tio avistado, a 130 metros daqui. Atacando delta 1 agora. Marcos, cancela essa ordem. Inimigo avistado, 300 metros de distância. O setor delta está totalmente seguro. Garantimos quase todos os setores. Destecido. Mestre. Saindo. Est téter. Estão armados. Estão armados. Estão armados. Estão armados. Estão armados. Estão armados do esquimato experto. Estão armados. Ok. Tanque inimigo à vitória. 200 metros. Setor alfa garantido. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Tanque hostil avistado. Centro e dez metros. Estamos no controle do setor bravo. Quase todos os setores estão sob nosso controle. Bom trabalho. Inimigo abatido. A 70 metros de... Ponto marcado. Agote de suporte disponível. Começando o ataque a eco. Preciso recarregar. O setor Charlie agora é deles. Os americanos estão recuando. Vitória é nossa. O setor Charlie agora é deles. Os americanos estão recuando. Quem vai ser a coa esposa do campo de batalha. A 20 metros de batalha.